Aleluia! Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Juízes 7. Gideão com trezentos homens vence os medianitas. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, homem. Para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vai-se apressadamente das montanhas de Lidiade. Então voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Faz-o descer até as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe os cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, trezentos homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei aos midianitas na sua mão. Aleluias. Irmãos, eu quero dizer que Gideão significa talhador ou destruidor. Ele era filho de Joás, da tribo de Manassés. Também foi chamado de Jerubal, ou Jerubese. Está em 2 Samuel 11, 21. Eu quero dizer que ele habitava na cidade de Ofra. Mas ele foi um homem escolhido por Deus. Porque tem alguns, irmãos, que Deus escolhe a dedo. Deus olha o coração dele e fala, não, esse é meu. Gideão foi um homem escolhido a dedo por Deus. E Deus o capacitou. Porque aquele que Deus escolhe, ele capacita. E Deus escolheu este homem para livrar o povo de Israel. Eu quero dizer que ele foi o sétimo juiz de Israel. Ele era um homem pobre, lavrador. Um homem que a sociedade da época, irmãos, não dava sequer crédito ou confiança. Mas se nós analisarmos os textos da palavra de Deus e ver o quão grande é esse Deus, nós vamos verificar, irmãos, que Gideão colhia o trigo, irmãos, durante a noite. E durante o dia ele malhava o alimento no lagar. Eu quero dizer que isso nos mostra, irmãos, a vontade de Gideão de não deixar faltar nada para a sua família. Eu quero dizer que talvez ele pensasse que o inimigo sabia que não era a época de uvas. Então Gideão usa de estratégia para levar o alimento até a sua família. Em Juízes 6, 3, nós vimos que Israel havia se distanciado de Deus, indo direto para a idolatria. E Deus não tinha se agradado do que estava acontecendo. Então Deus permite que o inimigo se levantasse contra Israel. Assim naquela época se levantaram os Midianitas e os Amalequitas para ferirem a todo o povo. E o povo já vinha sofrendo já há bastante tempo. E já estava na hora de fazer um conserto com Deus. O povo estava pedindo para que Deus o abençoasse e tirasse as suas mãos de cima. Que Deus compadecesse desse povo. Mas Deus se compadeceu desse povo de Deus. E lhe deu, irmãos, mais uma chance. Então Deus convoca Gideão para liderar o seu povo. Um anjo aparece até Gideão e ele diz, Homem, Deus é contigo. Vai nessa tua força. E Gideão, irmãos, consegue levantar de início 32 mil homens. Aparentemente um bom número para ele. Ele olha e vê aquela grande quantidade de homens e fala, Com esses é que eu vencerei. Mas eu quero dizer que para vencer 135 mil inimigos, Esses 32 mil teriam que derrotar 4 soldados inimigos para cada homem. Mas agora vem Deus e conclama que os covardes e os medrosos voltassem. Eu quero dizer, irmãos, vejo que talvez Gideão pensasse que iria voltar 50 ou 100 homens. Mas, irmãos, voltaram muito mais para a tristeza de Gideão. Esse número, irmão, se torna muito bem maior. 22 mil homens voltaram, restando 10 mil homens. Já pensou como Gideão sentiu ao ver essa quantidade de homens voltando? Restando 10 mil. E mesmo assim, Deus ainda não estava contente e pede a Gideão que mande esses 10 mil homens beberem água. Pois dali sairia 300 soldados. Esses 10 mil seriam transformados em 300. E Deus separa 300 homens valentes. Eu quero dizer para você, pare e pense. E olhe em seu coração e sente aquilo que Gideão sentiu quando aqueles 300 homens foram separados. Poxa, 300 homens para me derrotar 135 mil inimigos? Como que eu faria isso? Somente um milagre das mãos de Deus. Já imaginou o seu pensamento? O que passou, irmãos, pela cabeça de Gideão? Como vou vencer esses 300? Pois eu quero dizer que 300 contra 135 mil, cada soldado desses 300 teria que derrotar, irmãos, 450 homens. Somente a mão de Deus. Porque isso seria impossível diante de nossos olhos. Eu penso que Gideão deve ter pensado, será que Deus está louco? Será que Deus está certo? Será que poderemos vencer essa batalha? Mas nós não devemos esquecer que eu e mais Deus somos muito mais que milhões. Porque o Deus que nós servimos é um Deus forte. É um Deus grande, poderoso em obra. Eu quero dizer que nós não sabemos que Deus não fará nada do que nós podemos fazer. Ele só fará as coisas que para nós sejam impossíveis, irmãos. Pois ele trabalha diferente. Ele vê diferente. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente, irmãos. Mas Gideão confiou no Senhor. Gideão obedeceu a palavra. E eu quero dizer que Gideão foi vitorioso. Pois ele soube confiar naquilo que Deus tinha manifestado. Porque Deus honra a sua palavra, irmãos. O nosso Deus é fidelíssimo naquilo que ele traz. Nosso Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrepende. Quando a palavra de Deus chega até você, você pode ter certeza que Deus já trabalhou na tua necessidade. E ele vai chegar no momento certo, na hora certa, com a vitória para colocar nas tuas mãos. Creia, toma posse dessa benção. Deus entregou o inimigo na mão de Gideão. Como Deus pode entregar aquilo que você veio buscar hoje. A tua necessidade de agora. Creia, toma, deixa tua fé crescer no teu coração. Creia que o poder de Deus é inigualável. É maior do que aquilo que nós imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.